Olá, daqui foi o irmão São Manuel, sejam todos bem-vindos no canal Espaço Yaldin Angola. Este canal foi feito para compartilhar mensagens de fé com os irmãos, ok? Ok, hoje estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma mensagem e falar acerca de algumas especulações que muitos cristãos e religiosos e não só têm esta mesma dúvida e se calhar também estão nesse zig-zag até hoje, ok? Ok, como diz o título, quem matou Yalcha Hamashia? Quem matou Yalcha? Quem matou Yalcha? Quem verdadeiramente matou Yalcha? Será que os judeus mataram Yalcha? Será que os romanos mataram Yalcha? Será que foram os mesmos romanos que mataram Yalcha, os judeus? Ok, hoje vamos estar aqui a compartilhar e partilhar este tema aqui no Espaço Yaldin Angola, ok? Este tema é muito importante, mas é muito importante. Então, compartilha já já com o teu irmão, com o teu amigo, com o teu familiar, com o teu vizinho, com a tua cidade, ok? Este vídeo, porque é um vídeo muito importante, ok? Esta mensagem, eu já pesquisei no YouTube, na internet, ainda não vi uma pessoa que tinha este mesmo raciocínio que eu. E se calhar este meu raciocínio, vai abrir a tua mente, ok? Vai abrir o teu cognitivo também, ok? Ok, então vamos lá. Vamos lá. Mas antes disso, primeiramente, eu vou ler aqui uma passagem na Bíblia, ok? Antes de nós entrarem propriamente no nosso debate, ok? Eu vou ler aqui uma passagem na Bíblia, um capítulo. Vamos abrir, abre aí o teu livro, a tua Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33, ok? As escrituras dizem assim. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. No versículo 34, dizem assim. E dizia, e aosa, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Auxa dizia que, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer, ok? Você vendo este capítulo e indo na lógica, isso quer dizer que o povo que estava lá para matar Auxa, quer sejam judeus, quer sejam romanos, ou principalmente os romanos que estavam lá para matar Auxa, eles não sabiam, não sabiam com que estavam a lhe dar. Não sabiam, não sabiam se estiveram a matar quem. Não sabiam o quão importante aquela pessoa que eles estavam a matar, ok? Ok. E Auxa sabia que eles não sabiam, ok? Eles não sabiam. E outro ponto mais. E Auxa veio na terra com um propósito, ok? Este propósito, obrigatoriamente, deveria se cumprir, ok? Ouve lá aqui, ouve aqui os pontos com a tua metade, depois você vai entrar com a tua lógica. E Auxa veio com um propósito. Este propósito, direita, indireitamente, deveria se cumprir, ok? Porque já estava escrito, ok? Já estava escrito. Já foi uma profecia. Então, quando uma profecia, obrigatoriamente, iria se acontecer. Então, Auxa foi um sacrifício. Auxa foi um sacrifício. A morte de Auxa serviu como sacrifício da humanidade, ok? É tipo aqui. No tempos remotos, então. No tempos de Moisés. No tempos de Isaías. No tempos dos nossos primeiros homens. No tempos de Adão e Eva. Para se limpar do pecado, o ser humano, ou então a pessoa, primeiro deveria fazer um sacrifício. Ok? Um sacrifício para o Criador. Qual era o sacrifício? Pegar um animal, matar este animal e este animal servir como sacrifício. Este sacrifício significa a limpeza dos pecados de cada indivíduo que irá fazer esse mesmo sacrifício. Você faz o sacrifício, você será limpado todos os pecados, ok? Ok. Isto foi o mesmo com Auxa. E Auxa, vamos fazer, vamos meter um exemplo. E Auxa foi o animal que nós sacrificamos para a remensão de todos os nossos pecados. Para a remoção de todos os nossos pecados, ok? E Auxa limpou nossos pecados. Então, E Auxa foi o nosso sacrifício, ok? Então, será que os romanos, sendo um homem normal, têm a capacidade de matar Auxa? Será que aqui na Terra existiu ou existe um ser humano que tem o poder de matar Auxa? Será, você acredita mesmo que os romanos tinham o poder total para matar Auxa? Sendo Auxa filho do Altíssimo, filho de dono de todas as coisas, do Criador de todas as coisas. Sendo Auxa filho de Yau, o Supremo. Será mesmo que os romanos tinham esta capacidade, tinham esta força de matar Auxa? É claro que não. É claro que não. É claro que não. E Auxa só morreu porque Yau permitiu. Ok? E Auxa só morreu porque Yau permitiu. E porque já estava escrito. Por isso que aqui nesta passagem diz assim que Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que eles estão a fazer. Ok? Porque eles não sabem com o que eles estão a se meter. Porque eles não sabem o quão grande esta pessoa é. Esta pessoa que está na cruz. O quão grande ele era. Ok? Então, os romanos não mataram Yau. Não mataram Yau. E Auxa morreu porque já estava escrito. Ok? Ele tinha que morrer direita ou indireitamente. Para quê? Para salvar a humanidade. Ok? Para salvar a humanidade. Até aquelas pessoas que mataram Yau. E Auxa. Se antes de morrer. Eles se arrependeram. Antes de morrer eles se arrependeram. Eles foram salvos. Ok? Foram salvos. Através daquele sacrifício no madeiro. Através daquele sacrifício no madeiro. Ok? Até o Pilato. Outro. Outros. Outros líderes. Que assinaram embaixo. Que Auxa deve estar morto. Tem que estar morto. Se antes de morrer eles se arrependeram de todos os pecados que eles cometeram. Eles foram salvos. Ok? Eles foram salvos. Ok. Agora vamos dizer aqui. Eu na minha lógica. No meu entender. No meu entender. Eu não quero meter isso na mente dos irmãos. Os irmãos também vão pensando. Vão estudando. E vão analisar comigo. Por mim Yau matou o seu filho. Por amor à humanidade. Yau matou o seu filho. Por amor à humanidade. Por amor a você. Por amor a mim. Por amor ao irmão. Por amor à humanidade. Ok? Yau foi sacrifício para a remoção dos nossos pecados. Esta aqui é a lógica. Yau foi o sacrifício. para a remoção dos nossos pecados. Para a remoção dos pecados da humanidade. Por isso que eu chego nesta lógica. que Yau é quem matou Yau Xa por amor à humanidade. Ok? Ok? Por quê? Porque Yau... Porque Yau Xa antes de sair nos céus. Na casa celestial. Yau Xa já sabia que deveria morrer. Ele já sabia que deveria morrer. Ok? Ele já sabia que deveria morrer. Yau Xa já sabia que o meu filho vou lhe meter aqui na terra para sacrificar, para ser sacrifício da humanidade. Para que a humanidade se salve. É? Através da sua morte. Ok? Yau Xa já sabia isso. Por isso que ele disse que, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem. Perdoa-lhes, pai. Eles não sabem o que eles estão a fazer. Ok? Ok? Então, a ideia lógica, se você pensar, pensar mesmo bem e ler bem as escrituras, você chegará nesta mesma conclusão que eu cheguei. Por quê? Os judeus não tinham capacidade de matar Yau Xa. É? Os romanos não tinham capacidade de matar Yau Xa. Aquele povo não tinha capacidade de matar Yau Xa. Ok? Só o próprio criador que tem este poder, este poder para matar o seu próprio filho. Ok? Para matar o seu próprio filho. Porque aquelas pessoas não tinham capacidade para fazer isso. Por quê? De tantos milagres que Yau Xa fez aqui na terra. De tantos milagres que Yau Xa fez aqui na terra. Ser morto com um homem carnal, pecador. E ele sendo santo. Ele sendo perfeito. Sendo um homem que nunca cometeu pecado. Não dirá que é lógica. Ok? Ok. Por quê? Porque só mesmo os próprios romanos que tiveram a matar Yau Xa, eles próprios andam assim, tiveram uma dúvida. Não, não pode. Se ele diz que é filho do Criador Supremo, se ele cura, faz milagre, por que ele não está se salvando na cruz? Por que ele não está matando da humanidade? Se ele fez grandes milagres do que isso? Por quê? Porque ele veio com um propósito. Salvar a humanidade. Salvar esta terra. Ok? Salvar você. Salvar a mim. Salvar todas as pessoas. Ok? Ok. Por isso, Yau Xa foi o sacrifício. Yau Xa é o sacrifício para a remoção dos seus pecados. Você pode pecar, você pode matar, você pode cometer grandes pecados. Grandes pecados. Mas se você se arrepender hoje, se você se arrepender hoje em Dao Yau Xa, será o sacrifício para a remoção dos seus pecados. Ok? Muito obrigado que você cheguei aqui até este momento. Paz de Yau Xa. Ficai bem. Compartilha com os irmãos, amigos, vizinhos, primas e colegas esta mensagem. Ok? Se lhe tocou. E dá seu like. Ok? Se inscreva no canal, ative o som de notificação para receber mais mensagens de fé. Ok? Shalom, irmãos.